Bem pessoal, estamos aqui com as novas soberanas que estarão representando o município de Sertão Santana em 2018 e 2019. São elas a segunda princesa, Suellen, a primeira princesa Juliana e a rainha Catrine. Eleitas nessa noite, dia 3 de março, aqui no Clube 15 de novembro. Olá pessoal, meu nome é Suellen, tenho 14 anos, moro na dobrada. Bem como segunda princesa e gostaria de agradecer a participação de todos. E nesse tempo, gostaria de tentar dar uma melhor e fazer uma melhor possível para representar o nosso município. Meu nome é Juliana, tenho 16 anos e moro na linha Catromancia. Nesses próximos dois anos, eu espero representar muito bem o município, como as medidas soberanas fizeram. Eu agradeço a cada um que veio torcendo comigo e principalmente a Deus, pela oportunidade. Olá pessoal, meu nome é Catrine, eu sou o nome de rainha de Sertão Santana. Quero agradecer muito a minha torcida que esteve sempre junto comigo, desde o começo. Prometo me dedicar muito nesses dois anos e dar o meu melhor. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.